Boa noite, minha gente! Beleza, Popó? Beleza, Mimi? Beleza, Jajá? Então tá bom! Uai, vocês falaram que tava bom, agora tá chorando? Por que vocês estão chorando, meus filhos? Ah, já sei! Vocês queriam brincar lá na... Aonde? A rua. Na rua. Hum, problema que já tá de noite. Perigoso! Ah, não é perigoso, não? Mas eu tenho uma notícia boa pra dar pra vocês. Sabe o que que acontece? Sua mãe acabou de cochichar aqui na mesoreia e tá fazendo uma janta, tá cozinhando um feijão e parece que começou a pegar pressão agora e vai mais meia hora pra essa janta ficar pronta. Aí ela falou, se você quiser levar esses meninos pra brincar lá na rua, a mamãe falou que deixa. Mas vocês têm que respeitar o papai. E vocês sabem que o papai é brabo. É brabo. É ou não é brabo? É? Vixe! Deixa eu falar com vocês. Então, eu tô achando que eu vou levar vocês pra brincar na rua. Vocês prometem que vão ficar... Vão fazer tudo que o papai pedir? Então, vamos lá brincar na rua. Não brincar. Toma a sua pazinha. Toma a sua. Toma a sua, mimi. Toma a sua. Já, já. Deixa o papai abrir o portão aqui, ó. Hum. Portão automático. Epa! Eita, meninada custosa. Rueira. Ué? Vocês já vão brincar na areia? Hum. Isso é muito bom. Nós vamos fazer um castelo. Castelo de areia. Deixa eu ver. Vocês vão fazer bolo. Popó. Já tá tirando o sapato. Oh, menino custoso do pé rachado. Viu, senhor? Olha aí. Ah, trem. Mimí. Mimí. Nossa, Mimí. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver essas unhas suas. Olha aqui. Nossa. Brilhando mais com a estrela. Olha. Nossa. Aê sim, viu? E você também vai ficar descalça? Eu não vou falar nada com vocês, viu? Olha lá. Só a Jajá que é linda que não tira o sapato lá, ó. Né, Jajá? Então eu tenho... Né, Jajá? Jajá? O que você tá fazendo aí, Jajá? Um bolo. Um bolo. Mas deixa eu falar. Tamanho. É um bolo grande. É. E é um bolo de quê? De chocolate? Não. É de quê, então? Hã? O bolo, Jajá? Bolo. Bolo de areia, né, Jajá? Bolo de areia. Isso. E você, Popó? O que você já fez aí? Ô, boia. Hã? Ah, você tá tentando fazer um bolo aí, Popó? Vamos ver se o bolo vai sair. Ih, desmanchou o bolo. O bolo não cresceu. Mas tem que tentar, Popó. Vai tentando aí que uma hora ele sai. E a hora que sair, você me chama que eu quero um pedaço. Viu? Popó? Mimim? Já, já. Só falta mais dez minutos, viu? Aproveita. Dez minutos pra entrar. Ei, meninada. Tá acabando o tempo. Um minuto pra ir pra dentro. Quem que vai ser o primeiro a entrar pra tomar banho? Não. Vai sim. Vocês falaram que obedeceu o papai. Não, não. Não, não. Já, já, sim. Pera aí. O que você tá falando aí, Jajá? Não, não, não. Sim, 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 sim. Vocês falaram que... Sim, não, não. Hã? Mimim? Popó? Popó? Você vai ser o primeiro a entrar. Vem cá. Porque agora já passou um minuto e tá na hora. Vamos lá. Mimim? Já, já. Popó? Quem vai ser o primeiro? Mas vocês não vão obedecer o papai? Hã? Popó? Popó? Você não vai obedecer o papai? Não. Mimim? Vem cá. Mimim? Me dá a mão que você vai ser a primeira. Vem cá. Não. Vem cá, Mimim. Não. Então vem cá, Jajá. Não. Vem cá que você vai ser a primeira. Não. Então vai ser o Popó ali. Deixa eu pegar ele ali. Vem cá, Popó. Vem cá. Vem cá, vem cá. Mas vocês não vão obedecer o papai, não? Vou obedecer. Vamos pra dentro, meninada? Não. Ah, é? Vocês vão ficar fazendo gracinha agora, é? Ó. Ó. Já me estressei. Você sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali pra garagem. Se daqui um minuto vocês não entrarem, eu já venho com a sua mãe aqui, viu? Aí nós dois vamos resolver essa situação. Tá bom? Tá bom? Sim. Tá bom. Vocês não vão vir, não? Não. Vocês não vão vir? Não. Não. Um minuto. Um minuto. Viu? Um minuto. Ó, mulher. A meninada custosa quer entrar, não. O que que nós faz? Minha nossa senhora. O que que é aquilo ali? Ah, agora eu entendi. Criança que não obedece o papai e a mamãe. Sabe o que que acontece? O boneco da capa preta? Ele vem pegar essas crianças custosas. Ó, pá, já já e mimimim. Corre que o boneco da capa preta vai pegar os seis. Corre, corre. Minha nossa senhora. Que que é isso? Olha só que bonecão. Vixe. E ele tá bravo. Nossa, ele vai pegar quem primeiro? Quem será que ele vai pegar? Corre, meninada. Vai, já já. Corre, papai. Corre, mimimim. Minha nossa senhora. O boneco da capa preta vai pegar já já. Agora vai pegar já já. Não vai ter jeito. Já, 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 já. E agora, já, já? Você tá encurralada. Vixe. Nossa, o boneco da capa preta foi atrás da menina. O papai. Vai amar. Nossa. Já, 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 já. Vai ser você mesmo já já. O boneco da capa preta vai pegar já já. Põe ali. Põe ali. Já, já, já. Vai pegar já já. Vai pegar. Pega já já. Minha nossa. Que que ele vai fazer com já já? Tem que ter esse boneco. A criança que não obedece o pai e a mãe. O boneco da capa preta foi na carrocinha. Nossa. Nossa. Tem que ter a capa preta. Tem que ter o anime e o popó. E será que vai trazer todo mundo nessa carrocinha? Minha nossa. Tá vindo o que acontece, alguém exaltece o papai, mamãe Nossa, meu amigo, tá vindo o jeito, tá vindo o jeito Puxa, tá vindo, nossa, o que que vai acontecer, será hora, meu Deus do céu Pra onde que esse boneco da capa preta vai levar de mim a Jajá e o Pobó? Posta! Bibi, Pobó, Jajá, o trem na feita vocês, o trem lascou Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida Eita, Zezé de Camargo e Luciano que é bom de ver ação Ai, 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 esse é bom É bom demais Pare, boneco da capa preta Por que a pressa? Oi, ô abobrão Sabe por que boneco da capa preta? O que que acontece? Menino que desobedece o pai e a mãe Tem que ser levado mesmo na carrocinha Mas eu tô achando que o Pobó, a Miminha e a Jajá Eu acho que eles aprenderam a lição Vocês vão desobedecer o papai e a mamãe? Não, não Não? Então vocês vão lá pra dentro de casa agora, nesse momento? Sim Sim, vai Boneco da capa preta Então eu acho o seguinte Eu vou pedir um per favore Será que você não pode me ajudar a levar eles lá pra casa, não? Pode? Então eu vou lá levar eles Porque depois da de hoje Eu tenho certeza que mais nunca essa meninada costosa Vai desobedecer o papai e a mamãe Ela não é? Ela não é? Hã? Vocês tem medo do boneco da capa preta? Ele é perigoso Hã? Olha lá, ó Eita Estamos chegando em casa Eita meninada custosa Então vocês aprenderam a mesma lição, né? Hã? Aí, ó O boneco da capa preta Tá ajudando E agora você vai obedecer o papai e a mamãe? Hã? Vai? Hã? Já, já? Vai obedecer o papai e a mamãe? Mimi? Vai obedecer? Então, ó lá Dá tchau pro boneco da capa preta Que ele vai ficar vigiando Aí na rua As crianças que não obedecem o papai e a mamãe Ele pega mesmo Tchau O boneco Olha, ó Isso Olha lá, ó E deixa eu falar com vocês Então agora vocês vão estudar Hã? O que vocês querem? Estudar ou brincar? Brincar Já vi que criança não aprende mesmo a lição, né? Tchau Então vamos dar um beijo pro pessoal aqui, ó Mimi, cadê o beijo? Jajá, cadê o beijo? Popó, cadê o beijo? Ui, minha gente! Ui, minha gente! Ui, minha gente! Popó, você não aprendeu a lição, né? Ui, minha gente!